Olá, olá minha gente, boa noite. Venho aqui com algumas informações sobre benefícios que foram cortados. Esses benefícios que você aí, a pessoa lá, o conhecido fulano, a Betrana, o Betrana aí, esse que controla a história dele na internet, esses que tem dois anos que recebe, três e meio, cinco, dez, quinze anos. Alguns desses benefícios, para não dizer milhares, foram cortados pelo pente fino do INSS. As pessoas acham que é brincadeira, o pente fino do INSS? Não é não, eu acho que até o benefício do meu irmão foi cortado. Estou acreditando que foi cortado. Porque uma mesma pessoa que tem o mesmo problema que ele tem, que é a doença epilepsia, foi cortado e ela recebia há quinze anos. Entendeu aí, gente? Esse pente fino existe. Esse pente fino está convidando as pessoas mesmo à força. Como? Só cortando o benefício já é um convite forçado, entendeu? Não é não em convite, é uma intimação. Você automaticamente é intimado a comparecer ao INSS ou ao prédio da Justiça Federal, dependendo de qual foi a situação que estabeleceu o benefício em seu CPF. Ok? Então nós vamos lidar agora com esses assuntos pelos quais gera pergunta na cabeça das pessoas que não sabem, que não compreendem, que não entendem, ok? Que na hora do desespero não sabem o que pensar, não sabem o que falar, não tem plano de correr. E às vezes corre para um, corre para outro, um diz uma coisa, outro diz outra. E às vezes um diz uma coisa e está errada e a pessoa segue naquele caminho errado, ok? Qual será a melhor maneira? Terei que entrar na Justiça? É melhor entrar na Justiça? Qual o melhor meio? Aqui nesse vídeo eu vou ensinar o melhor meio e o pior meio e o pior meio. E o melhor tempo que pode demorar menos e o maior tempo que pode demorar mais. O melhor tempo que pode demorar menos, que você pode perder e recorrer novamente rapidão. em tempo recorde, correndo o risco de ganhar rapidão também. E vou te ensinar o pior tempo, que é o tempo mais demorado, que você corre o risco de perder. E aí vai passar esse tempo todo dia sem receber na esperança de ganhar. Aí vai ter que entrar novamente o maior sofrimento. Então eu vou te poupar sofrimento hoje. Fica aí nesse vídeo, não sai daí. Então, já expliquei o que eu vou falar. Vou pedir para vocês não pular as propagandas. Tem gente pulando as propagandas. Gente, isso é desonestidade. Entendeu? Se o YouTube colocou essas propagandas, é para deixar correr, deixa correr. Ah, eu não vou comprar, eu não estou interessado, deixa correr, você vai estar me ajudando. Então, é isso aí. É um ajudando o outro. Vai começar o vídeo agora. Daqui a pouco eu mostro esse médico aqui. Mostra aí você, Eliso, Elisabel, sem um centavo no bolso. Benefício cortado, você fica assim. Quando você está de benefício cortado, me perguntaram, meu benefício foi cortado, vou ficar sem receber? Você vai ficar do jeito que está aí, Elisa, Elisabel e olhando para o céu. Sem nenhum tostão no bolso. Entendeu aí? É isso que o INSS fez com você. Cortou o seu benefício para você ficar lisa, lisa. Não tem nem o que comer. Não tem nem dinheiro para comprar remédio. Não tem nem dinheiro para comprar nada. Ok? Certo. Então, antes de eu começar a dizer que você já está no prejuízo, está mesmo, está no prejuízo grande. Alguém pode ter chegado para você e vai lá no recurso do próprio INSS. Ok? Outra pessoa chegou para você e não faz nada, espera. Outra pessoa chegou para você e falou assim, Olha, entra na justiça. Vai pelo processo judicial. Outro te disse, vai trabalhar. Bem, todas essas opções, só três delas são boas. A do recurso é muito bom, a de trabalhar é muito boa e a do processo judicial é muito boa. Bom, mas eu vou explicar aqui para você. Você que está com benefício cortado, tem certeza que você não vai mais receber, a não ser que você faça o que eu vou dizer agora. Primeira coisa que eu vou lhe dar conselho, entre com o recurso no próprio INSS. Se demorar três, quatro meses, seis meses, é muito tempo para demorar. Entendeu? Se demorar seis meses, você obter uma resposta negativa, você vai dar entrada em outro pedido de benefício. Por que que é melhor? É melhor, na minha opinião, é melhor você entrar com o recurso do próprio INSS. Vou explicar bem calmamente. Quando você entra contra o INSS, no próprio INSS, você está ganhando tempo. É, você está ganhando tempo. Se você entrou com o processo contra o INSS, no próprio INSS, em duas certezas você está. Em duas certezas você está. Na certeza de ganhar ou na certeza de perder. Mas se isso acontecer em tempo recorde, em tempo hábil, rapidão, rápido mesmo, o que que você ganha com isso? Você ganhando ou perdendo? Se você ganhar, você vai continuar com o seu benefício. Rapidão. Se você perder, você vai perder o seu benefício. Mas o que que você ganha quando você perde? Com o processo contra o INSS, dentro do próprio INSS. Você ganha tempo. Eu vou te explicar por que. Porque contra o INSS, quem vai estudar o teu caso é o próprio INSS. Dentro do INSS, existe uma central de perícias que já tem o teu processo na mão e está mais fácil de ser resolvido para sim ou para não. Já na justiça federal, na justiça comum, é totalmente diferente. Ok? Agora eu vou falar da opção trabalhar. Se você puder trabalhar, volte a trabalhar. Vai ser muito mais garantido para você. Agora eu dou outro conselho. Juntamente com esse primeiro conselho. Entre com o recurso no próprio INSS e se você trabalhar de alguma forma, que você possa pelo menos garantir o pão de cada dia, trabalhe por debaixo do pano, eu estou fazendo uma coisa na qual o INSS não tenha assim como declarar a tua incapacidade e que não seja proibido. Como por exemplo. Quer que eu dê um exemplo? Se fosse por isso, se for pecado que eu vou ensinar aqui agora, eu quero que o próprio INSS me explique, o próprio INSS me explique, comente lá embaixo e diga, olha, você está equivocado. Mas primeiro deixa eu dar a minha explicação aqui. Um professor que trabalha na rede pública, ou uma professora, ele trabalha escrevendo com um giz. Alguém vai lá, quebra a mão dele, ou ele cai, quebra a mão dele, alguma coisa acontece com a mão dele. E aí ele dá a entrada no pedido lá de auxílio-doença. Ele vai e consegue. Aí um dia é cortado o benefício dele. Ele não pode trabalhar de outra coisa? Pode sim. Vamos dizer que não seja um professor da rede pública, que seja um professor da rede particular. Vai lá, que ele trabalha na rede particular, quebrou a mão dele, não consegue trabalhar, não consegue escrever. E aí ele não pode trabalhar de outra coisa? Pode sim. É por isso que existe a entrada da reabilitação. Entendeu? Então, procure a reabilitação, se você achar um meio de ser reabilitado, obrigue o INSS a arrumar um emprego para você. Se ele tem a tal da reabilitação, ele tem que ter o reemprego, tem que ter um programa do governo para arrumar emprego para o povo. Sim, depois eu continuo com esse assunto. Agora, vamos aqui. O processo judicial é totalmente mais distante. É muito distante. E bota distância nisso. Bota distância nisso. Presta atenção no que eu vou te dizer. em uma cidade, vou dar o exemplo, a cidade de Rio Grande do Norte. Parece que lá tem não sei se é 120 juízes de justiça federal. você acha que 120 juízes dá conta de examinar todos os processos que tem lá na justiça federal daquele estado? Eu te pergunto. Você acha que dá conta? Não dá, gente. Não dá. Não dá. Eu estive olhando o site da justiça federal de Belém. Lá você conta nos dedos os juízes que tem. Você conta nos dedos. Você acha que eles dão conta de examinar em tempo recorde? Em tempo favorável a você? Favorável a sua dificuldade financeira? Você acha que eles têm tempo para isso? Para estar examinando todos os processos da cidade de Belém? Sabe quantos habitantes são em Belém hoje? 2 milhões e 200 mil. 2 milhões e 200 mil. Você acha que eles têm tempo para estar examinando? Não tem, gente. Não tem. Aí sabe o que vai acontecer? Lá dentro da justiça federal tem um órgão chamado Central de Perícias. Vai para lá. A Central de Perícias vai estudar o teu caso. Vai mandar para o juiz. Quando o juiz tiver tempo o juiz vai mandar de volta despachado para a Central de Perícias. A Central de Perícias vai pegar a ordem do juiz vai notificar o INSS o INSS vai dar uma olhada lá depois o INSS vai responder e fica assim a justiça federal manda uma coisa para o INSS o INSS vai examinar leva um tempo ok? Aí o INSS responde para a justiça a justiça leva um tempo para pegar aquele papel para examinar para chegar até na mão do juiz. então esqueça se você está com pressa se você está com pressa você passa necessidade mesmo de verdade e você vive só desse benefício é a única maneira de você sobreviver não entra com processo na justiça porque tu vai morrer de fome você vai morrer de fome a não ser que você tenha um local para comer e dormir sem pagar aluguel alguém que pague a água e luz alguém que vai te sustentar porque se você não tiver e você entrar na justiça você vai passar fome porque o processo na justiça é demorado e ainda corre o risco de você perder e aí? vai correr para onde? entendeu? então o melhor que eu digo o melhor conselho que eu dou do mundo não cutuca a onça com vara curta não cutuca a onça com vara curta vai aí o que eu faço Paulo meu vai lá no INSS entra com processo no recurso do próprio INSS não deu certo depois de 30 dias tu dá entrada num pedido novo e pau pau no rabo do INSS entendeu? mete o talo de coco no rabo do INSS dá 3 palmadas no rabo do INSS até liberar teu benefício entendeu? mas rapaz aí o que você se você for perder o seu tempo estou dizendo você que não tem condições de se sustentar e não tem quem te sustente você for dar uma entrada num processo na justiça você vai passar fome olha só para chegar na mão do juiz para dar entrada no teu caso são 60 dias e aí vai ficar 60 dias sem comer sem beber sem pagar água sem pagar luz sem telefone sem transporte sem remédio sem dormida pois é então minha gente voltando aqui o assunto quem está com benefício cortado está cortado só vai reaver quando fazer perícia quem está com benefício cortado só vai voltar a ter benefício com através de perícia se não tiver perícia está despachado ok se não tiver perícia se não fazer uma perícia novamente está despachado e ainda corre o risco e ainda corre o risco de você não passar nessa perícia ok então se inscreva no canal deixe seu like se não te faz mal nunca fez nunca falar tchau tchau tchau